O jogo bastante travado. Primeiro tempo encerrado no 0x0. No segundo tempo, Sergipe avançou no ataque e aos 20 minutos saiu o gol. Sergipe 1 e Itabaiana 0. Aos 45 do segundo tempo, um pênalti para o Sergipe, mas não deu. Final da partida, 1x0 para o Sergipe. Perda a penalidade, isso aí faz parte. O importante é valorizar a vitória e a entrega dos atletas e a evolução de um jogo para o outro.